Tá pronto pra você botar a música, se quiser. Se quiser não, vai ter que ter. Mas porra. É assim, então. Dá pra botar? Bora ver um aqui. Deixa eu só fazer as batalhas do dia aqui. Tem que fazer três, pelo menos. Três pra ficar tranquilo. Ah, ele não tem permissão pra eu entrar aqui. Quem não tem? Ah, o bot. É porque o chat é privado. Descobrindo, hein? Eu vou vencer! Eu vou vencer ele por Atena! Vou botar ele ali no público. Aí puxar ele pra cá. Deixa eu ver se ele tá certo aqui. Ó aí, Olos. Tá tranquilo. Cara, eu tenho que fazer três lutas. Eu posso ganhar uma, perder duas, que tá tranquilo. Eu tô sem paciência pra fazer... Pra fazer PVP hoje, mano. É aquela hora que, tipo assim, se uma coisa der errado, dá vontade de sair, entendeu? Ah, vou perder mesmo? Já sai. Já flopa. Fechou. Já flopa, tá nem aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é isso, né? Acho que é porque ele não é de mim. É. Administrador. Aff, filhos. Pô, já vai chegando dando solo no... No hora é chique, velho. Foda. Mas aí a gente tem que zoar com os caras, né? Pantano tá ali. Roca tá aqui. É, dá sim. Tá todo mundo banindo o Chaka hoje. Porque ele ganhou um buff hoje. Noiadaço. Com um novo modo de jogo. Aqui. Aqui. Filho da mãe. Deixa eu ver aqui. Isso, boa. Boa no grande mestre, garoto. Por essa você não esperava. Caralho, maninho. Que lombra que eu fiz agora na partida. Caramba. Tá porra. O cara não esperava isso de jeito nenhum. Como que eu já vou lá pra lá? Caralho, não botava fé nisso. Pisca. Pisca. Valeu. Agora é a hora de fazer o show. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu nunca joguei tão bem na minha vida, te juro. Tchau, tchau. 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 O cara silenciou o meu grande mestre, mano. É como dizem, mano. Se você não for entrar pra matar, melhor nem entrar. Ainda vai botar o Muzi pra bater. Caraca, o Doku dele vai matar todo mundo. Nossa, cagada, cagada, cagada. Lá vai, todo mundo se foder. Mas o Doku dele vai embora. Agora quem vai embora é o... Carai. Tá passando os maiores bocados. Cara, é porque é uma coisinha agora que eu posso morrer, velho. Isso aqui é foda. Filho da... Nossa, por favor, puxa. Obrigado, Jesus amado. Agora sobe, hein? Sobe. Isso! Isso! Ah! Sabia que ele ia ser render. Nossa, acredito não. Caramba, velho. O problema é que os dois golpes que acertaram são dois que são de probabilidade, velho. Isso aqui é foda. Tipo assim, tem uma chancezinha de acertar. Porra. Cara, que medo que eu fiquei agora. Cara, eu queria perder, velho. As paradas... Vai mais rápido, mas tu vai ganhando. Aí a gente fica em dúvida, né? Pô, será que eu tô jogando melhor? Tem que pegar um cara que seja a tua altura, então. Não, mas vai... É porque às vezes a gente joga do jeito certo, sacou? A ordem certa, a chance também. Que nem aqui, ó. Eu tô usando... De seis personagens, eu tô usando quatro que são de porcentagem. Quatro que são tipo assim, ó. Você tem setenta por cento de chance de acertar. Quarenta por cento de acertar. Eu tenho um aqui que é trinta por cento de acertar e ele acertou o filho da mãe. Que é o Misty e o Moe. Os dois primeiros aqui, ó. Eles têm uma chance baixíssima de acertar. Só que acertaram, né? Venom. Eu já joguei contra esse Venom, já. Tô querendo não depender do Shaka. Quero ver o que eu faço sem o Shaka. Eita porra! O cara tem o Aldebaran. Já ferrou, velho. Eu tenho que ocupar o Aldebaran. O Aldebaran dele é bom, velho. Parece o time anterior, tá vendo? Parece o time anterior que eu tava jogando. Só tenho que estragar o Aldebaran. Tenho que matar o Shun. Cara, que merda, velho. Por favor, puxa o Mozes. Por favor... Puxa o Mozes, por favor. Puxa o Mozes, massa. Ah, merda O Debaran é muito bom, véi Outra partida Não, o O miolo dele Que estranho Ah, tá, entendi Não, eu sei o que ele quer Ele quer usar o Debaran Filho da mãe Ele jogou o duplo no Debaran Segurar o Debaran dele, já ajuda Ele segura o meu grande mestre Que jogo de merda Acho que ele devia ter segurado o Shun dele, viu Cara, o muso dele vai jogar duas vezes, véi Eu tenho que estragar o miolo aqui Puxa o miolo Puxou o miolo, valeu Ele vai tentar acertar os dois agora Um no Aiolos e o outro no Shun Quer ver? Vai lá, Aiolos Porque é mais perigoso Não? No Moses? Qual teu problema, cara? Caralho, véi Que cara mongol, mano Oxe Nossa Foi mal, cara Mas você foi meio lesado Esse aqui tem que ir embora Nossa Por um? Por um? Suspiro Milo não morreu Que mentira Ainda pensei E o pau O pau O ataque do Aiolos hoje Seu dois Hum No Exemporded Ele Não pegou, véi Não pegou, mano Não pegou No Moses Olha o Moses dele trabalhando Que beleza Quem vai morrer? Alguém tem que morrer aqui Ah, vai ela, vai Tchau Quando ela morre O segundo turno vai embora, né? Fechou, então É isso aí, maninho Vai matar ninguém aqui, não Você rendeu Ganhei as três de hoje Não acredito nisso, não Caralho Ontem eu perdi pra caralho Ontem não, né? Segunda, né? Segunda Não, eu tenho que fazer o boss, véi O boss vai acabar daqui a pouco Cadê? Onde é que é a música mesmo? Marquinhos DJ É, pra baixar o som, né? Onde é que é mesmo? Ixi, senhora Configurações dele? Não, né? Não Não, clica com direito No bot Aí vai Ah, massa Aqui Tá, me falta aí Tá, massa Deixa eu fazer logo o boss, véi Se não tá, já era Oh, feliz Felizaço agora Sério mesmo É, sim Tipo assim O legal é que Eu consegui ganhar Sem usar os três personagens Que eu tava dependendo antes E faziam eu perder Eu não consegui me desprender Eu não consegui me desprender De três personagens Que faziam eu perder Tipo, faz sentido? Claro que faz, né? Pronto, aumentando sua voz aqui Na live Aí Ah, beleza Tá, vamos lá Quanto tempo eu tenho? Quanto Tenho dez minutos pra fazer o boss Eu levo dez minutos pra fazer o boss Cadê, cadê, cadê? Rápido Tá, vamos lá Se eu não fizer Dá aí, briga Tem que conferir aqui Pera aí Dá aí Dá aí Dá aí Dá aí Tem que testar as lives de console Sim O foda é pouco tempo pra testar, né? Que eu tenho Ah, é triste Não, está tranquilo Ó, só deu tempo de testar esse daqui Da live do Do Discord Porque Eu cheguei mais cedo do trabalho Eu saí cinco da tarde do trabalho Falei, gente Vou fazer um negócio ali Rapidão Aí Fugiu mesmo É, falta de 18 milhões Acho que dá pra eu encerrar esse chefão aqui Eu nunca joguei ele, mas Vamos ver É o poço em dom Então, eu vou Vou fazer a transição aqui Rapidinho Sai do celular Sai do celular e entra pelo PC Ah, massa Bem melhor Formação 5 Pra fazer o boss Esse roca tá ótimo Teste, 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 logo, 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 logo Aqui tá bonito Tá, agora tá saindo só Aí, voltei Agora é só abrir a live no Face De novo Deu um sono mais cedo E por isso que eu larguei tudo E fui deitar Ah, pelo computador Ah, pelo computador sai mais alto Aqui Beleza Tá massa Mas aí Só não passou Vamos fazer o boss bater Decentemente agora Porque eu não vou curar Nossa, hein Boss fraco pra caralho Seu Deus fraco Esse poderão é um Deus fraco Tá foda Vamos matar o boss Tem um cara jogando comigo Eu devia estar batendo sozinho 13 milhões Só eu vou tirar 5 Vim tarde demais Posso fazer isso não, véi Caraca Olha o vídeo dos boss ali Agora que eu vi Cara, tipo, você me dá um foda demais, mano Pra mim, ele é um dos melhores personagens que tem Tem 5 rodadas ainda, mano Tem 5 rodadas ainda, mano Não vai dar tempo Tem alguém comendo O life Tentar fazer mais rápido Vai, vai Vai, 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 vai Tem alguém comendo rápido O life Se for um afrodite, mano Se for um afrodite, mano Tem eu também, né Tô lascando Bora, Marinho Bora, 10 milhões Não vai sobrar pra mim, não É, o bom que amanhã eu aprendo a fazer as coisas direito Cadê? Cadê? Baixa Bora, Pegasus Vou no desespero aqui pra terminar logo Fato 2 rodadas Ok Boa sorte Não vai ter porque São 3 chances E só em uma chance eu vou tirar quase uns 5 milhões Tinha que ter uns 20 milhões de life Pra mim Isso aqui Ainda acelerei o jogo aqui Vezes 3 pra ver se dava tempo Mas se contar aqui Como Como eu matei o boss Vai ser doido Beleza 7 milhões É, vai dar não Quanto eu matei? 5 milhões e 200 Nunca fiz tanto Nossa Um novo record É, mas não vai Não vou ter life pra tirar Eu posso dar raid aqui, ó No resto Aí é triste Aí, ó O segundo não vai dar Aí, ó Chefe foi derrotado Droga Perdi os pontos Mas matou É o que importa Ah, que droga, véi Aí, ó Ganhei pouquinha coisa, mano Ó, de boa Amanhã eu aprendo a não fazer isso mais Agora, vamos à torre do selo Que é um modo de jogo muito doido, véi Tô ligado Deve ser que nem o Seikamon do Bleach Que é o que? Como é que é? Deve ser parecido com a torre do selo É que eu não tô muito bem lembrado Já faz tempo que eu não jogo ele Aham Mas tem Deve ser bem parecido com esse A torre do selo São os andares Pra poder pegar as armas do Doku De volta E você vai Tipo assim Você vai enfrentando várias equipes E vai ficando cada vez mais forte Até chegar no final Tá ficando mais e mais E mais difícil Eu tô tentando Tô tentando derrotar esse boss aqui Não é um boss, né É porque tem muita recompensa Do outro lado dele Aí ele é muito difícil É muito difícil Isso aqui E Se alguém morrer aqui Ele só revive às 5 da manhã 5 da manhã? É Aí você pode repetir o personagem Você tem 200 passos na semana Pra jogar Uhum E se alguém morrer Só dá pra viver Na virada do dia Que no caso é as 7 da manhã no Brasil 5 da manhã Lá Lá na O que? Lá na Singapura Na China Sei lá Ah, os caras são É Deixa eu ver se eu consigo Tirar alguma coisa aqui Tá Eu tinha que puxar o Shura, véi Já era Perdi Aquela premonição do já Perdi Que é mesmo Eu vou deixar passar um Pra você ver Tipo assim Como o já perdi antes Se o Misty não puxar, véi A atenção do cara Que ele puxa, né O ataque básico Pra ele não jogar Se não puxar Se não puxar, maninho É o fim Ou eu posso tirar o Kiki também, né Posso tirar o Kiki daqui Vai Vixe, puxa o Shura, vai Ó, não puxou o Shura Olha a desgraça Olha a desgraça Morre um Morre o outro Todo mundo fica sem funcionar Tá todo mundo na merda Se você não percebeu Aí vem o outro ali Pronto, agora eu não consigo jogar Porque o Kassio está vivo Filho da mãe Esse chefe paralelo aqui Você precisa de uns personagens Muito fodão, véi Muito forte Pra passar A parte boa que você está testando as músicas aí E o Facebook não encheu o saco ainda Né Esse Não está de trollagem Trollagem até minha internet mesmo Eu precisava do doco aqui, véi Eu não tenho doco Vou tentar pegar amanhã Vamos sair, vamos jogar Essas etapas aqui são absurdas, véi Deixa eu ver o que eu faço aqui Vou entrar aqui Pego dois Eu saio catando tudo Essas músicas aqui Segundo o título Dizem que É copyright free Então aí Quem vai dizer é o bot do Facebook Deixa eu ver Esse cara aqui Se ele está forte Tem que entrar Pra acabar com todo mundo Ai, China não, véi É engraçado que os Os caras que Os programadores do jogo, véi Sempre botam os personagens aqui Tu sempre vai falar Caralho, véi O cara fez isso mesmo Peraí, peraí Acho que eu vi uma habilidade nova aqui Calma aí Deixa eu abrir de novo Não bota fé Eu podia usar Aqui do lado Tem uma habilidade nova Podia ter usado ali O deus da guerra Vai selecionar um inimigo Para duelar contra o seu personagem Atual em duas rodadas Cadê aquele aqui? A partir da segunda rodada Se você estiver Se você estiver Tiver Nos cavaleiros Essa tradução de chinês Para cá é foda Que o inimigo Em campo Em batalha A velocidade Aumenta 3 Aumenta 3 Isso aqui é o que? A partir da terceira rodada Você tem Você pode transferir Uma energia Para o outro lado É É É Eu vou usar essa aqui Essas Essas habilidades divinas São massa São massa demais Só não sei se está habilitado Tá Tá sim Aqui ó Tipo tem quatro habilidades divinas Aí você pode utilizar É uma massa Essas habilidades Aí eu usei para esconder O Iolus Para ninguém bater nele Vamos ver o que que sai daqui Já gostei Olha só Então no cartinho de moeda Vamos matar o mais chato Você E você Que fofo Ah fala sério Tá então você morre Ih você morre Tudo com básico Que fofura O importante é não morrer Ah Acho que eu vou usar Essas habilidades Para ver como é que é Eu acho que para aparecer A animação toda Eu tenho que diminuir a velocidade Deixa eu diminuir aqui A velocidade Vamos ver se aparece Eu gosto desse aqui da lança Tem esse efeito da lança aqui Eu acho mais foda É que a gente joga A velocidade acelerada Deixa eu ver Deixa eu ver Câmera lenta Como é que é Ah é Ah é Ah é Ficou rachado Oxi Caraca mano O Doku vai lutar com a minha luna Que viagem Que viagem mano Gostei A ideia é boa Tem um especial divino Que ele deixa uma lança No meio da No meio da No meio da Como é que é Do campo de batalha Ah sim Caraca Dois anos para levar esse não O que é Eu queria o que Ah Se tu quiser falar alguma coisa Eu te atrapalhei sem querer Não Não é Fala não Cara o chão é muito bom O foda é que ele usa life para matar Ele é muito roubado Mas usar life para matar Também já é exagero né Verdade Por que usa life para matar Maninho Esses andares são facinhos Por isso que aquele lá Era um desafio Mesmo É mais ou menos assim Lá o que você falou Não Eu não me engano É porque aqui é batalha de turno Lá já é mais tipo Ação mesmo Ah o do bleach né É Eu tava olhando uns videozinhos É muito engraçado Que os videozinhos tem um cabeção É Parecia um Como é que é Aquele formato Que tem um cabeção assim O pequenininho O chibi Isso o chibi Isso aí É parecido É meio né O negócio É 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 Cara, será que o Kiki mata, velho? Vai ser engraçado, deixa eu ver se eu consigo fazer ele matar. Ah, quase. Essa música é massa. Tudo copyright free, né? Pelo menos segundo o título. Ué, essa dá vontade de baixar. Da NP aí, ó. Ponto e vírgula NP no chat aqui. Descobre qual é a música que tá tocando. Eu escrevo o quê? Aqui, ó. Olha lá. É, never give up. Lá em cima? Pera, não. Lá em baixo. Aqui, ó. Acabei de colocar. Tu coloca ponto vírgula NP aí mostra a música que tá tocando agora. Aqui no marquinho DJ, ó. Meu Deus, o chat da conversa não quer abrir. Ih, aí... Aqui, apareceu. Vírgula... NT? NP. Ali, ó. Ponto e vírgula, né? É, ponto e vírgula. Mano, o que você tá escrevendo não tá aparecendo pra mim, não. Ah, agora apareceu. Nossa, que loucura. Peraí. Agora foi. Meu PC tá na mesma condição. Vírgula NP. É, tio, o aparelho tava lá embaixo. Ah... Never give up. Muito bom. Ó, rapaz, ó. Copyright free, ó. É. Agora é um boss mesmo. Agora é... Aí sim. Aí sim. Aí sim nada, mano. Sempre passa mal nesses bosses. Geralmente sai um morto. Eu largo pro outro dia. Pra esperar renascer. Porque sempre morre o mais essencial. É incrível isso. Aí, ó. É triste. É, mano. O bom é que pelo menos o esforço da gente é parar de jogar. Ah, morreu, carinha. Beleza, vou parar de jogar. Que é isso, pai? Ahn... Qual... Qual dos atributos a seguir não afeta personagens com foco de dano cósmico? Gatinho. 10 de status. Internet tá de sacanagem. Tá soltado. Tá ruim? É, de vez em quando dá uma descravada. Mas picotada aqui na ligação. é o problema agora e tem me luxúria o cara e o problema é sempre o cássio o cássio nasceu para ser problema o cássio de quem qual é a armadura dele cara que eu não sei porque porque pelos alternativos do mangá né era para ele ser é o filho da mãe até na você é muito chata guria não vai funcionar duas vezes apareceu o cássio de pegasus né tem a versão alternativa dos cavaleiros da história a minha aluna quase morrendo velho é a desgraça minha mulher e por favor o milo não bate não bate em quem não deve esse será o seu túmulo mas eles também estão tudo no vermelho foi dos quatro aí ó viu meu aluno já foi e ai merda não volta volta refaz eu não vi habilidade ativada não precisava ter morrido podia matar todo mundo e aí e o bom que você sai antes de terminar não consta como morto posso entrar de volta então é é melhor você desistir do que continuar e aí e aí e aqui energia eu bato com a cala vem o que vem um quiz do jogo quem é o cavaleiro de andrômeda o chão boa viagem né velho tá jogando nada vem um quiz velho para você responder no meio da partida esse jogo é muito viagem velho é muita coisa é muito é muito bizarro você nunca fica sem fazer nada até quando você tá fazendo alguma coisa você faz alguma coisa isso aqui isso ó ó tá dando mesmo mesmo comportamento da outra vez ó vem aqui aí eu atirei aqui matou puta que pariu aí eu escolhi outro outro personagem deu tudo certinho velho aí viu o problema faz merda na primeira agora para recuperar ah já sei eu vou esconder a luna eu vou esconder o personagem que o shura bater perfeito velho tem aqui habilidade divina as cores aqui pronto porque aí o que tiver life baixo eu escondo e fechou ninguém morre é o jeito é o jeito em quem é o shura bater eu escondo ó na luna pronto agora eu escondo a luna poder divino fechou agora eu quero ver aonde em quem que esses palermo vamos querer bater aí ó perfeito agora eu prendo o aiolus esse é seu prêmio por ter me irritado o chum falhou velho mas tudo bem ganhamos é é é é porque tem habilidade da da atena que ela ressuscita a pessoa quando ela chega em um e um de life aí ela tá com báculo aceso ali ó ela deu ela ressuscitou alguém provavelmente o aiolus né ela é para pagar pau desses carinha aí dos zodíaco é foda morre todo mundo que isso que isso filho da mãe não viveu ah aí viu aquela hora que você fala tá merda termina essa porra e amanhã ela vive porra mano como é que nossa o churro viveu ainda tem o celular da parede nossa se eu não tivesse finalizado eu ia fazer de novo mas já era mas já era o chaká nasceu para isso é torcinha aluna já era o chaká é o o o do cavaleiros ah não não tem uma personagem pior e é é tem um personagem que explode todos os bosses mais difíceis do jogo qual que é então que é o canon o canon o canon ele tem um ele tem a habilidade do triângulo que é a uma das mais foda de todos que já vi na minha vida que é que ele isola a pessoa dentro de um triângulo cósmico aí todo golpe cósmico que você bater em alguém do time do cara é esse triângulo vai acumulando aí quando ele estoura ele estoura multiplicando vezes setenta por cento tipo nossa explode tudo aí aí é triste não tem uns bagulho na internet que cara que eu fico abismado velho eu tenho ele mas o meu não tá forte pra fazer isso tem que tem que fazer muita coisa tem que habilitar salvar farmar poder aí como meu lance não é esse ainda né ainda tenho muito o que fazer no jogo então olha esse mano tem quiz descobri quem é quem é este pokémon você viu aí quem é quem é este pokémon vai ser verdade ocorre agora 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 eu quero saber quem é que vai substituir a luna velho ver se eu consigo quem vai substituir a luna aqui ai ela não pode voltar mais não morreu morreu ela só volta amanhã aqui ó nas cartas aqui nas cartas ela tá morta ó parece escrito morto aqui ó no cantinho da carta essa carta aqui ó que eu acendi morta morta maldita eu tô pronto pra usar a afrodite maninha afrodite 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 meu amigo caraca parece que é um bicho muito roubado velho porque enquanto ele bate ele cura velho é muita lombra enquanto ele bate ele cura aí fica doido entra marinho então vai entra marinho pronto fechou não é debarão tô querendo zoar mesmo não ah vai tô 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 sem o que fazer viu tô sem o que fazer tô sem o que fazer é ouça a mala tem que desce vambora dá ali ó em ao milan almean já matou da e da los dance eu vou tirar o ser porque ele dá um de banho muito bom que isso o que isso? de ser foi esse não sai aqui comenta no chão deixo tá de boa jogar acelerada bem viagem né porque você não vê quase nada olha o chão quase olha o milho quase morrendo velho não te lascar velho o meu chão vacilou velho aí acho que o milho morre vamos ver onde eu vou acho que eu acho que os passos vão acabar antes de eu conseguir chegar amanhã aí aí só reseta aí você ganha 200 passos a mais toda segunda-feira uma vez por mês ele reseta tudo e todas as segundas seguiam 200 passos para você jogar então cara eu queria mostrar o modo de sábado mano que é o do aquele by daylight que é muito que é o tatsumi correndo com a espada de bambu atrás das crianças é top demais é o dia todo não são acho que são as oito horas de evento que ele abre mas é de manhã assim ou de noite começa a medir a beleza quando puder tu abre a live aí a gente vem é sábado vou tá fazendo porcaria nem ó e aí e esse é o fim meu meu tá sempre fraco velho olha isso e o zuhira filha da mole que a zoeira fez velho esqueci não olha isso mano ela acabou com o meu time todinha eu tenho que o pai ela eu tenho que o pai ela 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 é boa para acabar com todo mundo e nem era a vez dela é porque ela tem uma habilidade muito boa passiva que é sempre sempre que um personagem bater ela bate atrás na passiva ela sempre dá um golpe extra agora lembrei que eu tenho consegui matar ela primeiro sendo que olha também tiram dano do milo ali que foi uma beleza e o que eu faço e vou você é meu canal quando ela tá matando ela velho porque ela é o o delicia curte só a diferença só de ter matado ela olha a diferença do resultado viu ninguém morreu eu vou segurar o yoga porque o yoga tá dando um dano danado agora é matar morrer o milo já era aquela hora que eu tô começando a tocar o foda-se de novo é sempre os caras dos personagens que estão de costas né o que é que estão de costas é só sempre que eu tô aqui embaixo da tela é que embaixo da tela é o milo pode morrer é de boa e quantas vezes cara uma rápida e o chum dele tá para morrer o chum o wiki é o wiki ali lá no cantinho não de cima é lá de cima não não aquele é que é o babel assim e nem que eu suspeitei o wiki com duas bolas assim não é o wiki mesmo o fio o filho o milo morreu tá de boa eu uso ele mais como bait porque o computador o próprio computador do jogo já vê o milo como adversário e quando tem um milo com todo já fica todo paranoico se já ficava do colangor do março e aí e aí e aí e aí e aí e lá quem eu boto no lugar dele mist não morreu Porra, velho Tem o Cassius não, mano Cassius não Será que o grande mestre trabalha? Falar que o grande mestre não faz nada no PvP No PvE Vamos ver Vamos ver se é verdade Porra, foda que no computador alguns dublagens pegam, outros não No celular tá quase tudo dublado, os caras fizeram um monte Fizeram mais dublagens hoje Pena que não pega, velho, no computador direito Tem um aplicativo chamado Do Power Meal Que aí tu pode Espelhar a tela do celular Pro computador Aí tu pode Dá pra fazer uma live Tranquilo Ah, e é top Tem uma streamer que eu acompanhava Que ela faz isso Quando ela Ela joga esse joguinho Do Bleach, né, que eu te falei Foi ela até que Me convidou pra jogar Aí eu joguei um pouco Só que aí Depois eu larguei Eu vou baixar esse do Bleach Vê como é que é É bem bacaninho Só que com o tempo eu enjoei até Mas eu acho que tem a pena agora voltar a jogar É, 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 é O que eu fico curioso é que se os outros jogos tipo esses gacha, né Que é o Sensei Que é o Sensei, a Bleach Teve também o do King of Fighters, né Que saiu agora Tem King of Fighters eu não tô sabendo, mas e aí Viu não? Saiu o King of Fighters? Pô, bom Ficou bonitão, velho O jogo Ah, eu quero saber se eles tem outros modos de jogo Tipo, porque o Sensei tem vários modos de jogo Eu tô jogando um Que é diferente também Uhum Aí eu não sei se os outros também tem King of Fighters eu joguei um pouquinho, mas Ai, não me amarro muito, mas e Briga de rua, saca? Jogo de briga de rua, já não Já não sou mais animado com isso Tá, o vagabundo do Xun morreu Não vai amarem Se quer lutar comigo, ficarei feliz em brincar um pouco Porque essas dublages são incríveis Eu não me entendo, dublagem é clássica ainda Tem algumas coisas que eles dizem que tiraram da manchete Tipo, mais clássico que isso, impossível A manchete, né? Não precisa, não levanta, nem um dedo Agora chegou o seu fim Soco, adoe, demorando Caraca, velho, meu Xun tá tirando muito pouco O que tá acontecendo? Meu Xun mata esse cara tudinho? Porra Tá foda Ah, é porque eu tenho metade do life dele Por isso Com certeza Prepara-se para morrer Cara, só quero tirar essa mulher daqui Obrigado Cara, essa assiduatriz é muito chata Porque ela não deixa você jogar Porra Ela impede que você use alguma habilidade Que gaste energia Não mata ninguém não, gente Deixa eu vivo Pelo amor de Deus Tô precisando Ficar vivo Nossa Essa é a música eletrônica do Pikachu aí Catch you Achei que a China ia ganhar a partida Mas quem vai ganhar o Kiki Nem vou Vou por aqui Eu sei que tem uma caixa aqui Um baú Vamos lá Que funciona A podreza do inferno Essa mulher aqui Ah, agora foi melhor Caraca, ela é muito forte, mano Tu vai voltar a fazer a live gravada também Oi Vai voltar a fazer a live gravada Que nem antes que tu fazia Ah, essa seria massa Beleza Beleza Quanto quiser Tu faz uma live aí Grava Manda um vídeo aí Que eu Voltei a editar Faz um tempo Que eu não edito mais Massa A gente dá um jeito Meu chão vai morrer Meu chão vai morrer Filho da Pamunha Véi Morreu Tudo bem Amanhã de manhã ele revive Dá um descanso pro cara Trabalhou muito É bom que ele revive Tudo quando tu tá no trabalho Pelo menos quando tu volta Ele já tá tudo É, não Sete da manhã ele revive Eu acordo de manhã E tá lá ele Vivo Mas essa estratégia eu achei legal Porque força você a tomar cuidado Com os personagens Personagens né É Você acerta Se te força a tomar cuidado E não deixar ele morrer E tal Porque ficar sem usar ele até o outro dia É, pô, é mó pai Aí o banco queria tá aqui Quarenta e seis passos ainda Acho que vou usar amanhã o resto Nossa Que tentação esse lugar aqui É, amanhã eu pego Vaza Já deu muita coisa Tive aqui o que eu ganhei Recompensa Diária Da arena dos cavaleiros O que eu ganhei Ah Qualquer coisa Mas já Tá bom Tive aqui no baú Vezes dois Cosmo Cosmo Mal nem olha O que que tem neles Provavelmente vai ser algo Que não presta É sempre assim Tipo Ah, nossa Não, é salve em porcaria Você vai dançar na palma da minha mão Depois tem que encontrar Cosmético Pronto Tem que encontrar Cosmético Fácil assim Só que pelo menos os cosméticos daqui São massa Entendeu? Uhum Que nem aquela roupa da Saúl de ontem Que eu mostrei Aquela vez Eu vi Que fica nevando Porra, muito foda Agora tem o do Camus também Agora ele tá tipo Tipo Meio Sei lá O que eu posso dizer sobre isso Você vai dançar na palma da minha mão Tão poderoso É um tipo de roupa Que você não tem como comentar direito Olha lá O que eu tirei hoje, mano Caraca Mano, tô jogando faz três meses Só hoje eu consegui tirar o Saga, véi É difícil você ter os personagens Saga é Saga é um cara maravilhoso Saga é meu amigo Camarada Saga é foda Saga é doido Poxa Engraçado Tem personagens que eu só descobri De onde eram depois Tipo, por exemplo Essa 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 cavaleira aqui, ó Cadê? O cara vem de todos dela Eu me levei dela, mano Deixei nenhum Já era Quando eu pegar de novo Eu falo Não, tranquilo Mas já era Então, mano Vou deixar por aqui Tá massa Que horas são já? Tá todo mundo bocejando já Tá foda Aí amanhã Eu já começo a arrumar o computador Que eu tô trocando tudo de computador E instalar o Minecraft aqui E a gente joga Beleza Aí fica doido Aí fica doido Que aí todo mundo joga junto E vai ficar maluco É, aí Cadê o doido lá Que vai jogar com a gente? Aí ele for pra avisar, né? Por favor, Vinicius Eu quero ver aí, Fih Quando avisar Eu quero ver ele aqui Pedindo salve Piado pra galera Beleza então, gente Falou, velho Valeu, valeu É noite E aí O que é isso? O que é isso?